Olá, seja bem-vindo ao Agroclima, domingo de instabilidades por todo o Brasil. Antes de conferir a previsão completa, curta, compartilhe e também se inscreva em nosso canal. A sua participação é sempre muito importante para a gente. No nordeste do país o tempo fica instável e chove de forma volumosa. Sobre o Maranhão, Piauí, Ceará e também no Rio Grande do Norte. Já no interior da Paraíba e na Bahia e entre Sergipe e Pernambuco, as pancadas são mais isoladas e por vezes fortes. No norte segue o alerta devido aos altos volumes de chuva, tempestades e também queda de granizo sobre a região. Inclusive não se descarta a possibilidade de transbordamento de rios e córregos. Além de deslizamentos de terra e encostas. No centro-oeste a chuva vem desde madrugada, acompanhada por pancadas fortes e volumes elevados. Além de ventania e também queda de granizo sobre algumas partes da região. Durante a tarde o potencial para temporais é mais elevado. E olha só, a região deve ficar em alerta. Seguindo o giro pelas regiões com o sudeste, o deslocamento da frente fria pela costa do estado paulista aumenta as condições de temporais sobre São Paulo, Rio de Janeiro e também no Espírito Santo. A previsão é de chuva a qualquer momento, gerando volumes expressivos, inclusive entre o Triângulo e o sul de Minas Gerais. No sul do país o tempo fica firme sobre o Rio Grande do Sul e entre Chapecó e Campos Novos. Além de partes do estado catarinense. Já no restante do Paraná, litoral norte gaúcho e no leste de Santa Catarina, os temporais sejam localizados e são esperados acumulados elevados sobre o norte paranaense. E chegou aquele momento mais esperado do você aqui no Agroclima. E a previsão do tempo hoje vai para Domingo Alves de Jussara, Paraná. Domingo, obrigada por acompanhar as nossas previsões. E olha só, hoje na terça e na quarta-feira o sol alterna com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. Já amanhã, segunda-feira, o tempo fica nublado com chuva ao longo do dia. A máxima fica em 32 graus e a mínima de 22 graus. E essa outra previsão aqui vai para João Santos, de Varza da Roça, Bahia. João, também agradeço a sua participação aqui com a gente. E olha só, hoje o sol alterna com pancadas de chuva rápidas e isoladas. Já amanhã e nos próximos dois dias o sol alterna com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. A máxima fica em 34 graus e a mínima de 23 graus. E você, já pediu sua previsão aqui no Agroclima? É bem fácil, mande uma mensagem para a nossa equipe através do 67992647810. Ou então, comente aqui embaixo o seu nome completo e a sua cidade. A próxima previsão pode ser a sua. Até a próxima!